Bem-vindos à leitura do capítulo 404 de Boku no Hero Academia aqui no canal Classe S. Capítulo que se chama... Ah, nós te amamos, All Might. É, ele vai morrer não, acho que ele não vai morrer não. Aqui na imagenzinha prévia eu tô vendo o Midoriya. Então nesse capítulo eu acho que o Bakugou deve salvar o All Might do All For Run. E é isso, eu tô... Não sei, eu sinto que esse capítulo aqui vai ter uma aura otimista, sabe? Porque no capítulo passado chegou o Bakugou e deu a entender que ele seria o salvador do All Might. E tudo mais. Eu sinto que eu vou ler esse capítulo feliz. Eu espero não estar errado, né? Mas vamos lá. Bora. Se continuar assim você vai enfrentar um vilão e ter uma morte tão cruel que eu não consigo nem descrever. Aqui é o que a gente já sabe, né? A previsão lá do Sir Nighteye. O futuro que Nighteye viu. Capítulo 404. Nós chamamos All Might. Aqui. Levantando aqui o All Might que nem um prêmio. O filho do capeta. Meu Deus. Mas tá vivo ainda. Ele tá vivo. Com certeza que ele tá vivo. Tem um pouquinho pra cá. O vento soprava. Sim, e aí? O que é que tem esse vento soprando? Quem é que tá chegando aí? O Bakugou já chegou. Ele tá pronto pra lutar não, o Bakugou? Ah, sim. O vento soprando, né? Ao redor do mundo. Aqui a outra página já. Acho que eu vou fazer uma torta. Oxe, que porra foi essa? O mundo se acabando e o maluco ali vai fazer uma torta. Tá bom, né? Isso. Acho que são pessoas aleatórias aqui, né? Ao invés de ficarem vendo o Japão, eles se preocupem com o prazo de entrega. Ah, as pessoas... Gente, tem gente que não tem ideia do que tá acontecendo. Tem gente que não tem ideia da gravidade do que tá acontecendo. O maluco vai fazer uma torta, os outros acham que querem continuar trabalhando. A corrente de ice tá estranha. O que é a meteorologista aqui? Tá percebendo? Tá esquisito. É... Meu Deus. Caramba, que página ampla da porra. Cara, nem os... As páginas duplas de One Piece são tão extensas assim. Acaba onde isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Será que tá tudo meio grudado? É tudo uma página só isso aqui. Meu Deus. Porra. Mas legal isso aqui. Essa compulsão de quadrinhos aqui é interessante, né? Mostrando ao redor do mundo, depois mostrando aqui de volta o... Continuando, né? Vamos lá. Mary, olha só. A polêmica do noticiário já tá na net. Eu vou ter que me aproximar um pouquinho mais aqui, gente. A possibilidade dela se associar a uma corrente de ar e afetar o clima da América do Norte. É a América do Norte aí? Estados Unidos? Canadá? O que é? É... Márcio, vem comer. Não quero. Que o All Might morra. Ninguém quer que o All Might morra. Sim, aqui os homens aqui. Midori e Bakugou. Agora eles são os homens que vão resolver essa parada. Uh! Vai, porra! Né? É. Ó, chegaram aqui e ficou... Tá com cara de surpresa até. Ó, o Bakugou foi pra cima. É ele aqui. É o Bakugou. Ele foi pra cima. Vai! Aqui, o Midori e o Bakugou. Passou aqui por eles, né? Aqui é o Bakugou. Ó, rapaz. Eles se... Ó, essa colaboração deles dois aqui se ajudando. Porra, que legal. Puta que pariu. Vai! É isso aí. É vocês dois. É sobre vocês dois. Essa história. Principalmente vocês dois, né? Tem muitos outros personagens. Mas é principalmente eles dois. Garoto. Aqui é o cara lá do One for All, né? Se usar a troca de marcha de novo, o efeito colateral vai ser maior. Para ter alguma chance de vitória, você... Não sei o quê. Quer esse aqui. Quer esse aqui, gente. Ué, rapaz. O quê? Quer esse aqui. Não entendi. Alguma coisa aparecendo do lado. Assim, é capítulo escaneado. Fica meio borrado, né? Mas mesmo assim, tá confuso de qualquer forma. Já é o All Might aparecendo aqui, do lado desse cara? Não tô entendendo. Vamos continuar, né? É... Aqui... Segunda... Segunda individualidade, né? Troca de marcha. Tá, peraí. Deixa eu entender aqui a toda a ação disso aqui. O Bakugou... Ah, sim. É, ele tava justamente pegando impulso, né? O Midori usou a troca de marcha para pegar mais impulso ainda. Para poder levar ele direto até o All Might. Vai! É isso, vai! Ele não vai chegar a tempo. Já sabe disso, né? Vai sim, vai sim, vai sim. O All Might dentro de você costumava ser apenas uma chama, certo? Afinal, ele ainda tá vivo. Mas agora ele começou a ganhar forma e você sabe o que isso significa. Como é que ele sabe disso, filho da puta? Meu Deus! Como é que ele sabe disso? Estranho. Estranho. A morte do homem que trouxe os sonhos a este mundo vai trazer a realidade de volta. Aí, tá chegando, tá chegando. Não se atrasa, Bakugou. Não se atrasa. Putz, que peribiriu. É isso, vai! 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 Passou uma folha aqui pelo Midori, o vento está soprando. O vento está soprando. É isso. E aí? Eu vou tentar não olhar o que tá aqui na esquerda. Vou começar por onde tem que começar. As mãos de uma pessoa, a respiração de outra. Eu procurei por jeitos de mudar o futuro em que você é morto. Talvez tenha a ver com a energia, a energia de desejar, o futuro que você deseja ver. O futuro vai mudar, ele não vai ser morto mais. Tal como bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas. A teoria do caos, né? Da borboleta. Então, mas quem foi que fez isso? Eu procurei por jeitos de mudar o futuro em que você é morto. Quem é esse eu? Quem é que mudou? Foi o Night Eye? É? Ah, sim, ele deve ter falado isso. Esse negócio de procurar por jeitos de mudar, levou a outros pequenos acontecimentos que levou a outros, e outros, e outros, no final das contas, levou a isso que a gente vai ver agora. O All Might não vai morrer. É isso, é isso! Porra! Tá chegando. Olha aí, o desejo de todo mundo, as preces de todos, indo junto com o Bakugou. Um fracote que nem você foi reconhecido pelo All Might. Então, porque eu fui responsável pelo fim dele, tu vai ser justamente aquele que vai salvar o All Might, cara. Tu vai salvar o All Might agora. Tá todo mundo aqui. Todo mundo mesmo, até os figurantes. Porra! Vai, Bakugou! Ele salvou o All Might, salvou. E ainda, caralho, ainda arrancou. Eita, peraí. Peraí, arrancou os braços de quem aqui, gente? Ah, não, tá bom. Acho que foi os braços do All For One, né? Ou não? Tem, o All Might tá sem braço, gente. Já persegui. Arrancou os braços do All Might? Não, vou assumir aqui que foi os braços do All For One. Jovem Bakugou. Aqui, aparece que tá o All Might do One For All, tá voltando a se apagar, né? Jovem Bakugou. Nós vamos vencer! Não é apenas um grito motivacional. E um rugido de determinação... É um rugido de determinação absoluta. É isso aí. Foi. É, gente. Esse capítulo aqui foi só pra mostrar o Bakugou salvando o All Might. Mostrando aí que... Cada pequena açãozinha que começou ali com o Night Eye não querendo que o All Might morresse... Levou a outras pequenizações e outras pequenizações e tudo isso acabou levando a essa mudança aí na previsão do Night Eye, né? No final das contas, ele errou a previsão. Justamente por causa dessas pequenizações de todo mundo, né? As prezes de todos levaram a... A isso. Sabe o que você me lembra, gente? Me lembra esse negócio de One For All e All For One, que é um por todos e todos por um. Sabe? O All Might por todos e todos pelo All Might. E isso também vale também pra aquele caso lá do... Do Dabi, a família toda lutando juntas só por um único membro. Acho que é muito a ver com o Boku no Heiro mesmo, né? Legal, legal. E bom, de uma forma ou de outra, o Might foi salvo, mas o All For One não foi derrotado ainda, né? Agora é com o Bakugou. É contigo, Bakugou. Eu sei que tu tem plena capacidade de derrotar o All For One do jeito que ele tá aí, porque não falta muito. Não falta muito. Eu gostaria muito também que ele lutasse contra o Shigaraki, mas eu não sei se isso vai acontecer. Acho que talvez ele fique só na luta contra o All For One mesmo, o Bakugou, né? E é isso. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima.